Olá, alunos e alunas! Estou aqui para lhe explicar um pouco do nosso curso para o TRE Bahia. Olha só, nós estaremos tratando de algumas disciplinas que estão presentes aí no seu edital. Nós ministraremos um curso envolvendo a parte do direito constitucional, comigo, tá, professor Alan Vinícius, direito administrativo e lei 8.112, tá, nós temos a parte de direito eleitoral com a professora Tati de Brito e a professora Luzana Pedreira com a parte de português. Se nós pensarmos no cenário envolvendo as disciplinas, nós temos que direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral, eles juntos compõem a parte dos conhecimentos específicos, seja para a parte de técnico judiciário, ou seja, cargos envolvendo o nível médio, seja para os cargos de nível superior, cargos conhecidos como de analista judiciário, principalmente aí envolvendo a área judiciária e envolvendo a área administrativa, tá. Esses cursos, por exemplo, quando nós pensamos no curso de técnico, nós temos 40 questões. Essas 40 questões, elas estão distribuídas em três disciplinas. Direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Então, se nós tomarmos por base as últimas provas de TRE organizadas pela CESP, TRE do Mato Grosso, 2015, TRE do Rio Grande do Sul, 2015, TRE do Piauí, 2016 e TRE de Pernambuco, 2017, nós temos que todas elas tiveram 40 questões de conhecimentos específicos, tá. Em alguns casos, 30. Mas em todos os casos, teve um aspecto comum. E qual foi esse aspecto comum? Que todas as provas teve um número equânime, ou seja, um número equivalente envolvendo as questões. Se nós dividirmos 40 questões por três disciplinas, você tem 13 para cada uma. No caso, 13 vezes 3 vai dar 39. Então, uma delas, pelo menos, será 14. Vamos pensar que administrativa e constitucional, cada uma tenha pelo menos 13 questões. Então, você tem 26 questões. Isso representa dois terços da parte dos conhecimentos específicos. Colocando ainda o direito eleitoral, isso representa a totalidade da prova de conhecimentos específicos. Ou seja, 30 pontos em 40 possíveis, já que a prova de conhecimentos gerais envolvendo as 20 questões, como cada uma vale 0,5, representam 10 pontos. Portanto, 30 dos 40, 75%. Acrescentando português, ao analisar as provas anteriores aqui citadas, nós temos uma média de 30 a 40% envolvendo português da parte de conhecimentos gerais. Então, português é de extrema importância também neste cenário. Portanto, por isso, nós fizemos a composição de um curso envolvendo português e lei 8.112 da parte geral. E da parte específica, seja para técnico, seja para analista, judiciário, área administrativa, com constitucional, administrativo e eleitoral. Mesmo para analista, isso representará cerca de 50% da prova de analista. Portanto, uma grande representação do que você precisa para se preparar para este concurso. Alain, como é que vai se desenvolver a metodologia? A gente vai fazer os professores. Professor Alain Vinícius, professora Tati de Brito e professora Luzana Pedreira. Nós faremos uma explanação teórica de todo o conteúdo. E, além disso, você terá acesso, principalmente, da parte específica com constitucional, administrativo e eleitoral, que é a parte principal. Nós teremos um simulado online envolvendo estas disciplinas. Repetindo, direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Parabéns se você chegou a assistir esse vídeo até aqui. E basta você clicar no link abaixo, fazer a inscrição e passar a ter acesso às aulas. Este é o caminho para a sua aprovação. Foco nas disciplinas principais do seu concurso. Beleza, galera? Se você quer receber um e-book envolvendo a esquematização do edital, bem como a parte da estatística das últimas provas, eu vou indicar para você, ainda que nesta página, o local para que você preencha um cadastro e deixe os seus dados e automaticamente passe a receber todas as dicas, todas as informações importantes acerca do concurso do TRE Bahia. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos. Rumo, rumo, rumo à sua aprovação. Valeu, galera. Estamos juntos. Valeu. Grande abraço.